Música Começando agora mais uma edição do Trip TV, o programa de televisão da Trip, aqui na Band. E no programa de hoje, você vai conhecer as ideias de uma das lideranças mais influentes do mundo na luta pela descriminalização das drogas e pela redução da violência, Ilona Zabó de Carvalho. Essa questão da maioridade é uma questão, novamente, estão te enganando, dizer que isso vai te ajudar a reduzir crime. Em lugar nenhum do mundo reduziu. E a gente mostra quem é afetado diretamente por esse debate, direto da edição paulistana da Marcha da Maconha. Falam que é a porta de entrada para drogas mais pesadas e tal, eu acho que não. É a porta de entrada para o fim dessa guerra, cara. O fim dessa guerra que mata, que prende e que já se mostrou ineficaz, cara. E ainda nessa edição, uma conversa sem vergonha com Giovanna Eubank e Bruno Galhaço, casal que protagoniza um ensaio sensual quentíssimo para a Trip e para a TPM de junho. E abrindo o Trip TV de hoje, direto do Largo da Batata, em São Paulo, Elzio Silver, a versão brasileira e gospel de Elvis Presley. Eu nasci em Salvador. Eu vim e tinha dois anos, três anos de idade e aqui estou até hoje. Elzio não soa muito legal, mas Elzio já soa bem melhor artisticamente, né? Fui engraxado, trabalhei na feira e fui entregador, futebol. Teve um tempo que eu consegui sobreviver da música, fazer as shows e tal. Atualmente é complicado, porque um lado, eles veem muito um lado comercial. Eu falo que tem mais cantor do que público, né? Minha rotina é assim. Acordo de manhã, vou para o serviço. Eu esqueço da parte musical. Nós consertamos liquidificador, sinceradeiras, forno no micro-ondas, máquinas de serra, atendo o telefone. Levo bronca de cliente. Seis horas, quando eu retorno de lá, aí eu esqueço tudo lá e volto para a música. Quando eu estou no balcão da loja, eu sinto o quê? Um pouco de frustração, porque eu queria estar num palco. Quando eu estou num palco, meu mundo é outro. Parece que eu me realizo de alguma forma. Minha relação começou a conhecer o trabalho do Elvis nos anos 70. Porque eu cantava na época tudo o que parecia. Então, Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Tim Maia, Raul Seixas. E eu cantava na noite. E em uma dessas aí, eu encontrei um maestro, que já morreu, era o Elcio Álvares, que ele me convidou para participar de uma orquestra que ele tinha. E ele me mostrou uma canção do Elvis, um compacto, na época era o Kiss Me Quick. Pô, eu vi aquilo ali, a batida, cara, muito legal. Falei, porra, que legal, cara. Aí eu aperfeiçoei, peguei o repertório dele, as principais, que faziam sucesso. Me vestia, aqueles macacões, aquelas coisas, andamos fazer com muito sacrifício, mas tinha que estar em cena legal. Então, aqui, uma calça, né, uma jaqueta, um cinto e bota, quer dizer, seria o básico que todos usavam. Mas, talvez, pelo tipo físico eu ser diferente, chamava a atenção. Porque, na época, todo mundo colocava macacões, estopetes, até hoje tem aí negócio. E eu sempre fui meu jeitão mesmo, meu negócio é chegar no palco e vamos lá. Elvis, ele tinha uma cintura, essa coisa, assim, tortava a perna, assim, fazia esse negócio, essas coisas, que ele fazia muito. Uma vez eu sonhei com ele. Sonhei, assim, foi uma coisa tão real que eu acordei e eu achei até que ele estava aqui em casa. E, de repente, ele estava me olhando sério, estava com a mão no queixo, me observando. E eu olhava para ele, eu queria falar com ele e não conseguia. Parece que minha voz travava. E ele ficou olhando, ficou olhando, olhando para mim e desapareceu. Depois que aconteceu isso, um ano depois eu gravei esse gospel. Tudo isso, esse aprendizado que eu tive dos anos 70 até agora, esse gosto eu veio, assim, concretizar tudo e com esse CD que eu estou me realizando. Essa é do Elvis. Essa é do Elvis, o cantado em gospel. No próximo bloco, você vai acompanhar nosso rolê pela edição paulistana da Marcha da Maconha. E conhecer as ideias de uma das brasileiras mais influentes no cenário político internacional quando o assunto é redução da violência. E ainda hoje, uma conversa sem vergonha com Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Ilona Zabó de Carvalho é hoje uma das brasileiras mais influentes quando o assunto é redução da violência. Ela ganhou fama ao participar como roteirista do documentário Quebrando o Tabu, filme conduzido pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A cientista política falou com o Tripo TV sobre a guerra às drogas e a redução da maioridade penal. Essa questão da maioridade é uma questão, novamente, estão te enganando, dizer que isso vai te ajudar a reduzir crime. Em lugar nenhum do mundo reduziu. Nos Estados Unidos, que é o país que mais pune, só dois estados têm a maioridade penal de 16 anos e um dele é Nova York. Está revertendo isso, porque viu que é tiro no pé, então não tem nenhum dado, em lugar nenhum, que apoie o retrocesso que a gente está querendo viver. Vai a um presídio. Vá a um meio, enfim, de sócio-educativo. Pensa se o seu filho de 16 anos cometer esse algum crime. Porque crime hediondo no Brasil não é só o assassinato, o estupro, não. O tráfico de drogas é equiparado a um crime hediondo. É simplesmente o seu filho, foi à boca, comprou um pouco mais de maconha para vender para o amigo ou para o primo. Isso, já que se você for negro e pobre, basta para você ser tratado como adulto e se você reduzir a maioridade. Como é que você acha que elas saem? Quer dizer, saem melhores ou saem piores? E quem vai pagar? Vai pagar o coletivo. Quer dizer, paga o individual, que é a pior coisa do mundo, é você ser privado da sua liberdade, mas paga o coletivo. É o custo do sistema, o custo de ter uma, enfim, todo esse problema social que a gente está criando e a devolução dessas pessoas depois para a sociedade, né? Como é que a gente pode conceber que isso é justiça? O Fernando Henrique entrou nisso porque ele tinha uma preocupação com a questão da democracia. Ele estava vendo que a questão do narcotráfico estava ameaçando a democracia na América Latina. Outros vieram com as suas próprias perguntas, né? E a gente foi numa jornada de estudo. Em 2009 a gente emitiu um relatório, em 2010 olhou-se o problema e entendeu, bom, isso não é um problema da América Latina, é um problema global. E aí virou uma comissão global, onde os três ex-presidentes continuam e ele convida essas outras lideranças, né? E nesse momento vem o Fernando Andrade, enfim, convida o presidente Fernandinho e conta o seguinte, ele chegou com uma lista de uns 20 argumentos para convencer o Fernando Henrique a participar do filme. No primeiro foi ele que aceitou. Aí ele falou, bom, como assim, faça assim. Então, nesse momento o Fernando saca que essa comissão está mudando, está fazendo uma série de articulações no nível internacional que ninguém está documentando. E que essa confluência, na verdade, esses atores que a gente conseguiu reunir, estava de fato quebrando o tabu. Então, assim, literalmente ele conseguiu capturar a importância de contar um momento histórico que daqui a 10, 15 anos a gente vai entender a importância. Eu não tinha consciência da gravidade e do que significava essa questão naquela época como tenho hoje. Essa questão das drogas, enfim, para mim, quando eu comecei, também era um tabu. Eu também tinha várias questões e ao longo dos anos eu vou quebrando os meus próprios preconceitos. Eu nunca achei que ia chegar nas respostas que eu cheguei hoje. Hoje, qualquer adolescente, enfim, qualquer escola vende-se drogas. Hoje, na verdade, a proibição é a total liberação. É o paradoxo que as pessoas não querem enxergar. Algo que é muito perigoso. Você prefere que esteja na mão de quem? Dos criminosos? Ou que esteja na mão de pessoas que estão, de fato, preocupadas com a saúde, com a segurança e com o bem-estar. Nós operamos a única faculdade de crescimento de cannabis na Europa, aqui, para a produção de cannabis para ser oferecida para pacientes nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha e na Finlândia. O menor estimativo é de ter, enfim, esse negócio rende 320 bilhões de dólares por ano. É o mercado das drogas. Se isso pudesse gerar impostos e, de fato, que a gente conseguisse aplicar nas políticas que o governo hoje não consegue nos dar dinheiro, né? Como educação, saúde, segurança, por exemplo. A gente viu que tem várias maneiras hoje, já, em diversos lugares do mundo, onde drogas continuam existindo? Sim. Continua gente com dependência? Sim. Agora, os danos são menores? Muito menores. Bala perdida não é aceitável, não é um fenômeno normal. E, no meio dessa guerra, ter policial com, enfim, fuzil AK-47, fazendo patrulhamento em comunidade com 100 mil habitantes, óbvio que a gente vai ter uma série de mortes. Então, enquanto você achar que isso faz algum sentido, né? Enfim, de fato, vamos estar pagando por ano com 56 mil mortes e reze para que não seja ninguém da sua família. No mês passado, aconteceu a edição paulistana da Marcha da Maconha, um protesto que rola ao longo do ano em diversas cidades do mundo e que pede a descriminalização da cannabis. A gente colou no evento para conhecer as ideias e os argumentos do pessoal que apoia essa causa. Fala que a porta de entrada é para drogas mais pesadas e tal, eu acho que não. É a porta de entrada para o fim dessa guerra, cara. O fim dessa guerra que mata, que prende e que já se mostrou ineficaz, cara. Ninguém morre de overdose por causa de maconha. O uso dela é milenar, cara, na nossa cultura. Por mais diferentes fins, seja o uso, mesmo o fumo, uso industrial, medicinal. Eu tô aqui em nome da paz. Ah, eu acho que é válido, eu acho que tem que lutar pelo que as pessoas acreditam. Totalmente a favor, é impressionante que esse país, tão atrasado, ainda não tenha legalizado o consumo de maconha. Tem coisa bem pior que é legalizada, eu acho meio hipocrisia não legalizar maconha. Nem sabia que ia haver, senão estaria lá. Sou maconheira, sou feminista, não faço pegue. Regulação, regulamentação, legalização, entendeu? O nome não importa. O que importa é que nós temos o direito de plantar na nossa casa. Liberdade pra você cultivar o teu próprio remédio. Não só minha filha, mas que outras crianças que tenham a necessidade tenham o mesmo direito, as mesmas condições de ter a qualidade de vida que minha filha ganhou nesse um ano. Tanto no cognitivo, como no intelectual, em todo sentido. Ela saiu de uma média de 16, 14, 13 meses, foi a uma, duas. Passei a usar maconha porque eu sofria de insônia e através da maconha eu encontrei um escape medicinal. Comecei a dormir através da maconha. Eu tive câncer. Depois do tratamento de câncer eu fiquei com uma sequela que é fibromialgia. Ela é incapacitante, não é degenerativa. Ou você fica chapado o dia inteiro, drogada por causa dos remédios, ou você fica com uma dor horrível que você não pode nem fazer nada. Conversas com médicos, chega uma conclusão que a maconha podia me ajudar. Às vezes eu preciso tomar anti-inflamatório, quando eu tenho óleo não. Pra mim, a vida, a angústia, o estresse da cidade seriam muito mais difíceis de aturar sem maconha. Então pode ser medicinal, mas é o recreativo também, porque eu acho que as coisas não são tão separadas assim. Quando eu falo uso recreativo, as pessoas se espantam, né? É maconha no seu todo. CBD, THC, todos os componentes. Estamos aqui também pela liberdade do cultivo, mas não só, né? Pela legalização da maconha por completo. Do autocultivo, a venda, a distribuição. Só a regulamentação e a descriminalização das drogas pode resolver e dar curso ao convívio da população com as drogas. Mas hoje em dia tem que comprar na boca de fundo. É o único jeito. Tem que ir pra parte da... o ilegal. Vou nas biqueiras comprar. Nem sempre acho de boa qualidade. Acho que legalizando, tendo esse debate franco nas escolas, na escola pública, aqui mesmo, nas praças, tal, manifestação. Esse é o caminho, cara. É o caminho pro fim da guerra. Olha, a galera não vai parar de fumar mesmo. É um dos movimentos sociais que buscam direitos civis, democracia, ampliação do espaço democrático e como tal, me interessa. Eu não tô nem pelo modelo estatal, nem pelo de livre mercado. Eu acho que tem que ser um modelo híbrido e onde a população tem a voz. Tem uma voz pra regulamentar e pra participar da construção desse modelo. Essa situação toda não vai ser resolvida de uma tacada só. Provavelmente vai ser gradual. É possível que se adote uma solução à portuguesa, por exemplo, de descriminalizar o uso. É possível que se adote uma solução uruguaia. Quer dizer, hoje no mundo existem algumas experiências já que podem informar a nossa sociedade a respeito do que seria melhor nesse momento pro Brasil. No próximo bloco, conversamos e tiramos a roupa dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Agora no TripTV, uma conversa sem vergonha com Giovanna Eubank e Bruno Galhaço, casal que protagoniza um ensaio sensual quentíssimo pra Trip e pra TPM de junho. Foi muito chato fazer esse ensaio sensual. Foi muito bom. Eu não fiquei com nenhuma vergonha. Muito bom. Aliás, eu fiquei bem solto com o Zinho. Aliás, solto até demais ele ficou, né? Solte, solte. Livre, leve e solto. A gente tinha muita vontade de fazer o ensaio sensual juntos. Só que a gente sempre ficava meio com medo. Não fazer, não fazer. Será que a gente faz? Será que a gente não faz? E rolou super legal, né amor? Adorei, principalmente da forma que foi, com a equipe que foi. Todo mundo profissa. Duas revistas bacanas. Acho que deixaram a gente super à vontade. Olha, eu adoro essas coisas de mídia social, internet. Eu me sinto muito próxima, na verdade, das pessoas, sabe? Às vezes respondo, às vezes não. E acho que cada um pode falar o que quer, né? Na internet tem de tudo, né? Você, desde falsos moralistas, a críticos, a pessoas que se acham direito de julgar. Mas também tem galera bacana. Na verdade, eu tô cagando pra isso. Eu não penso muito na internet, com medo de... Eu escrevo o que me dá vontade. Eu não penso muito no que os outros vão achar. Eu tenho muita vergonha alheia. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora. Eu mais observo do que falo e me expresso. Então, eu vejo coisas, assim, principalmente no nosso meio, de pessoas querendo aparecer a qualquer custo e querendo, sabe? Que são coisas que eu tenho muita vergonha. Quem sou eu pra julgar? Mas, tipo, você viver tomando conta da vida das outras pessoas deve ser muito ruim, né? Quer dizer, sei lá, essas pessoas gostam. Eu sou super fã do Bruno como ator. E me inspiro muito nele, em muitas coisas. E aí, quando eu vou fazer a primeira vez a cena, que eu não sei o que ele vai falar, eu fico meio envergonhada. Aí, na segunda, terceira, eu vou. Mas eu sempre fico meio... Ai, gente... Eu tava falando aqui que eu senti muita vergonha quando eu fiz o Birilo, de Passione. Mas, hoje em dia, eu não sinto nenhuma. Foi uma época, né, na minha vida que eu, fazendo, sentia. Porque eu aparecia muito sem camisa, eu tava muito gordo, eu engordei pra novela. Porque, sei lá porquê, também não sei. Hoje, eu não sei porquê, mas na época eu sabia. Eu não deixei... Olha aqui, eu não deixei... Ele não deixou revelar o nosso álbum de casamento que eu tava gordo. É que eu tava fazendo um personagem gordo, que eu tava com 88 quilos. Tem noção? Eu não tenho uma foto do meu casamento, porque ele não deixou revelar. Não, pode usar Photoshop. Eu não fiquei nem um pouco constrangido em fazer esse ensaio com ela. Fiquei amarradão. São fotos que a gente vai ter pro resto da vida nossa, né? Parecia que a gente tava em casa, realmente. É um perigo isso também, né? Por quê? Parecia que você tá em casa, solto, assim. Fui ruim a piada, amor? É, tá vendo? Eu tenho vergonha das piadas do Bruno. Viu como você tem vergonha das minhas piadinhas? É, mas eu acho fofo, eu gosto. Amor, né? É, amor. Boa noite. Boa noite. E aí Música